Raposada belga, antes de começar o resumão de hoje, eu quero intimar vocês a ouvir o podcast Cruzeirizando, mais especificamente, porque tem que dar uma moralzinha pra mim mesmo, no segundo episódio, o qual eu tive a honra de participar junto com os meus camaradas TH, o Farc, que tá sempre aqui participando das lives, e também o Gui, que é outro moleque gente boa. Só gente boa, assim como o podcast, então assim que terminar o resumão de hoje, vai direto no link que tá na descrição aqui embaixo, e vai lá pra escutar, que ficou muito top, mano. Você escuta enquanto você tá cagando, comendo, cozinhando, traficando, trabalhando, sei lá, mano. Escuta em qualquer hora que você puder, mas escuta porque vale a pena. E uma reflexão também que eu queria colocar aqui pra vocês, antes de começar o resumão, se o seu time já foi campeão brasileiro na era dos pontos corridos, Ou você torce pra um time paulista, ou você torce pra um time carioca, ou você torce pro Cruzeiro. Tá com o pau, doido? Tá começando mais um resumão seleste, o resumo mais clubista do dia a dia do Cruzeirão, que você encontra por aí. Se você gosta da sua família, ou estiver respirando nesse momento, já deixa o seu like aí embaixo, porque isso ajuda demais o canal. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho, pra sempre que você é vídeo novo, você ser avisado. E caso você queira contribuir com o canal, é só fazer aquele Pix das Galáxias com os dados que vão estar na descrição. Digo bora! Vamos começar o resumão de hoje com uma notícia que deixa a gente até meio surpreso. É porque o Cruzeiro anunciou o pagamento de mais uma dívida, dessa vez o ex-técnico Paulo Bento. A dívida era no valor de cerca de 700 mil reais, e foi paga, segundo a Tatiaia, no último final de semana. Menos uma dívida aí, que inclusive eu vou fazer um vídeo nos próximos dias, colocando todas as dívidas que foram pagas na FIFA até agora. Então, fica de olho aí que semana que vem deve sair esse vídeo. O Cruzeiro revelou que fez uma parceria com a empresa Rede de Futebol, que é uma empresa que possui software, que monitora os registros dos jogadores pelo mundo. Nessa parceria, a empresa auxilia o Cruzeiro em negociações de atletas e ex-atletas para sempre poder exercer o direito do mecanismo de solidariedade, que nada mais é do que uma regra da FIFA que obriga o clube vendedor a repassar uma porcentagem de 5% da venda de um jogador ao primeiro clube profissional dele. Segundo o Departamento Jurídico do Cruzeiro, De 2015 até o meio do ano passado, o clube perdeu cerca de 5 milhões de reais em negociações que poderia receber um mecanismo e não sabia. Recentemente, a gente viu também o Cruzeiro sofrendo uma punição por causa disso, já que em 2016, após a venda do zagueiro Bruno Viana, o barrigudo incompetente do Juvan não repassou a porcentagem que o PSTC tinha direito, e aí o clube entrou com uma ação contra o Cruzeiro ano passado, que resultou numa punição que impediu o clube de registrar novos atletas até que a dívida fosse paga. E por falar em BID, o Cruzeiro teve hoje os 6 atletas que vinham treinando registrados, com direita a fotinha de motorista de Uber do Felipe Augusto. Assim, os 6 jogadores têm condições de já estrearem pelo Cruzeiro amanhã contra o Uberlândia. E por falar no jogo de amanhã, podemos ter algumas novidades. É que o zagueiro Paulo não vem treinando por conta de um incômodo muscular, e aí, como não treinou durante a semana, é provável que ele não jogue amanhã. Assim como o Matheus Barbosa, que é recém-chegado, e por conta de um desgaste muscular, talvez também não jogue amanhã. Então, o provável time deve ser que, inclusive, recebeu a camisa 10 para essa temporada. Agora, vamos falar sobre transferências. Primeiro, vamos falar da situação do Daniel Guedes. Ele estava sendo avaliado pela comissão técnica para ver se ia ser aproveitado. Só que surgiu o interesse do Fortaleza, e é praticamente certo que o empréstimo vai ser rescindido. O mais engraçado nessa história toda, é que ele chegou no Cruzeiro a pedido do Enderson Moreira. Quase parou no Goés a pedido do Enderson Moreira, e agora vai para o Fortaleza a pedido de quem? E Enderson Moreira. Ame aquela pessoa que está ao seu lado, assim como o Enderson ama o Daniel Guedes. E para terminar, temos um alerta. Sim, um alerta. É porque a diretoria ainda não se reuniu com o zagueiro Manuel para tratar da renovação de contrato dele. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, porque o vínculo termina no meio do ano. Mas, mesmo com ele dizendo que topa readequar o salário, o que quer ficar, ainda não foi procurado. Você acha que a diretoria está vacilando, ou realmente não precisa dessa prioridade toda, porque não vale a pena renovar? Eu quero saber a sua opinião, comentei embaixo. Fui! E esse foi o Resumão Celeste de hoje. Já deu like? Já se inscreveu? Então tá liberado, volte amanhã. Não fez nada disso? Oh, ajuda nós aí, né, meu raposo belga? Likezão, inscrição, um beijo para você e para quem for da sua família, e volte amanhã para ver mais um Resumão. Au! Oop!